Música Boa tarde a todos, estamos aqui no segundo dia Com os sobreviventes dessa virada cultural da escola Nossa primeira experiência nesse sentido E no dia de hoje nós vamos ter a honra de exibir um filme de um ex-aluno da segunda turma O Eric Constavícios do trabalho Obrigado Prazer a todos Obrigado, boa tarde a todos Boa tarde Se o jogo segue ele é um filme, eu poderia dizer, experimental Embora ele não pareça experimental E é uma das coisas que sempre que eu penso no filme de um avagar Eu lembro muito da escola Eu lembro muito das aulas do Milton, das aulas de fotografia que eu tive E inicialmente experimental do ponto de vista Poxa, não vou querer me comparar assim Mas lembrando das aulas do Hitchcock, por exemplo Você foi experimental Mas dentro de um parâmetro de um cinema Não era um cinema na cabeça A coisa é experimental, você faz psicose E quem morreu, ele mata a principal, na primeira metade do filme E você tem os pássaros Então você consegue ser experimental trabalhando com as regras dentro do cinema E o João segue um pouco disso também O autodescrição, ela normalmente é utilizada como recurso de acessibilidade Mas aqui a gente não usou como acessibilidade Ela usou como recurso narrativo A autodescrição faz parte do filme O filme não pode ser a descrição da descrição Faz parte Então tanto o cego, como a pessoa que enxerga ou a pessoa que enxerga O João, mas tem o mesmo filme Ele não vai ter, não vai ter, colocar uma opção extra Ela é a mesma coisa, essa não é a sua proposta E tem muitas várias coisas que você quer, que está aqui se incluindo na minha cabeça Várias coisas que eu passei aqui, que você veio e aprendi Uma das coisas que tem no filme, que vocês vão poder perceber também Essas introduções na narrativa, ao desenvolver de intenção O primeiro que a gente foi através da trilha Então você não pode ter um filme com o mesmo ritmo Porque senão o espectador não aumenta Então isso foi muito importante Desde a parte da criação do roteiro Do jogo cego, eu já estava pensando Aonde eu vou quebrar o ritmo? Aonde eu vou entrar com outra trilha? Aonde eu vou mudar o assunto? Para que eu tenha essas mudanças, essas intenções Do filme É outra coisa também que eu aprendi aqui E que eu procurei colocar no meu filme Ou seja, alguém que altera a imagem E o objetivo disso é praticar mais grossinho Uma das horas que nós estamos no centro de atletismo Que era uma da Gabriela No centro tinha o campo de futebol Só que a gente estava com o centro de atletismo Quando você tem imagem aérea Você tem o campo de futebol Então, por meio da computação grávida O campo de futebol foi apagado E nós reforçamos as linhas Isso foi importante Porque é um centro de atletismo Não o campo de futebol Um outro momento também que a gente fez isso Com a logoscopia Foi no parque Naquela hora que eles entram dentro Então, o Valmir e o Orelvado estão correndo Dentro do parque E eles entram e correm para ver Algumas árvores Tinha uma série de fios De energia elétrica passando no meio E aqui no deserto O parque realmente é um parque muito bonito Mas aqueles fios Combinavam com a cena A gente retirou digitalmente os fios Não, isso foi intencional Sim, funcionou muito bem Todo feedback junto Dentro do público Com a audiência se realizou É muito bom Normalmente o filme Ele é feito da maneira tradicional A pessoa, a nossa organização Fazia um filme Assim, o meu segundo filme Que é o projeto que eu vou fazer Eu vou fugir Vou fazer da maneira mais tradicional mesmo Vou fazer um filme Que eu vi muito como ele é Depois do filme pronto Tem os recursos de acessibilidade Então vai entrar Libras ou os critérios Para quem é amigo do auditivo E a autodescrição Para quem tem uma organização visual E a autodescrição Ela procura colocar as imagens Em palavras Dos descritos do filme Obviamente Se você pega um filme Que não foi pensado Você muitas vezes Tem muitas imagens Muito rápidas Às vezes Você tem a tela dividida Às vezes Tem muitas coisas acontecendo E a autodescrição Não consegue passar isso De uma maneira eficiente Por exemplo São sempre informações Que visualmente Alguém sabe Mas nem todo mundo sabe Que é um cavalo lusitano É um cavalo Eu não sabia Eu como diretor Não sabia É um cavalo É Então assim São coisas que você Que a autodescrição Ela vai revelando O chama ligas Por exemplo Chama ligas Então tem várias coisas Que você acaba Tendo informação Que você não teria Ou você não prestaria atenção Se a autodescrição Não chamasse atenção Para quem a autodescrição Ela é uma das maiores Ah assim A gente já viu a autodescrição É A gente já viu a descrição E só para concluir, isso é um aluno da turma 2 da escola, Carlos Gomes, sem nada e tal. Qual a sensação de voltar depois de tanto tempo e exibir um evento de comemoração de 15 anos da escola? Tem alguma, algo que você acha que você deva comentar? Eu sou muito emocionado e muito feliz. A gente acompanha, eu acompanho muito pelo Gilberto também, trabalhei com o Gilberto e tal. Eu sei que até alguns anos atrás a escola quase foi fechada, meu Deus do céu, se não tivesse essa escola, não teria o Gilberto e não teria a minha profissão. Hoje eu sou, eu faço por conta dessa escola, consigo ter isso, pelo que eu aprendi aqui. Então, eu vou falar, uma vez, a importância da escola, isso é uma escola pública, uma escola de graça, isso é uma importância, um valor cultural e social enorme. Então, a oportunidade que eu tive de estudar aqui, de aprender e de poder fazer essa profissão por causa da escola, isso mudou a minha vida. Se você não mudou a minha vida, mudou a minha vida, mudou a minha vida de várias outras pessoas. E eu estou aqui em São Caetano, eu vou acontecer aqui, produzir cultura, produzir filme. Então, eu acho, sei lá, eu acho uma coisa super, é uma escola muito importante. E o trabalho, eu acho, fantástico, e o próprio está retornando aqui, assim, emocionante mesmo. É muito bom. Porque tem mais escritura hoje, mais recursos. Quando a gente fazia aula, em 4, 5, 5, era só uma semana, né? Hoje são todos os dias, né, meu Deus do céu? Isso é muito bom, é muito legal. Até a biblioteca, para a televisão. Trinta convidados. A gente joga, né? Que joga. Então, é um prazer. Agradeço o meu Lé. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto